O terceiro ciclo empresarial realizado pela FEComércio no Vitória Park Shop, em Vitória de Santo Antão, com o apoio da Prefeitura do município, atraiu centenas de empresários ao evento, que acontece até a quinta-feira, dia 20. Durante os três dias serão realizados vários seminários e palestras sobre o e-commerce, a compra e a venda através da internet e também sobre tecnologia. O evento também aborda o setor do comércio, de bens, serviços e turismo. No primeiro dia, o especialista em marketing digital, Fernando Kimura, ministrou a palestra sobre rede social e o impacto desta ferramenta para o comércio. Então se tiver uma estratégia, mesmo que simples, uma bem estruturada, o marketing digital pode ser uma das ferramentas que ajude as pequenas empresas e as médias empresas. Ela é justa, diferente do marketing tradicional, que era mais caro. Ela tem um poder de viralização muito maior, que na mídia tradicional não havia tanto. Então, se você envolver emoção, que é o neuromarketing, junto com o marketing digital, a chance de viralizar é maior. Durante a abertura, o secretário municipal de governo, Osias Valentim, que representou o prefeito Elias Lira no evento, destacou a construção de uma filial do Senai em Vitória de Santo Antão. Com essa parceria que nós temos, assim, traçado nos últimos anos com o Senai, o Senac, através do Sebrae, sem dúvida alguma, é um momento muito interessante para que a gente venha também criar essa nova escola em Vitória de Santo Antão. Já que temos, assim, um elevado número de indústrias e precisamos, sem dúvida alguma, qualificar os nossos munícipes para que venham a obter seus empregos, ter o direito de trabalhar em Vitória de Santo Antão, nas grandes indústrias que têm, assim, se instalado aqui em Vitória. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.